Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Vitor Tabeiras, que está assistindo ou ouvindo o Política é S, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado do Espírito Santo. Eu tremo você que os programas estão nos canais do YouTube, o Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, só seguir a gente para receber em primeira mão e também no secolodiario.com.br, nosso site que tem notícias atualizadas todos os dias sobre o Espírito Santo. Hoje recebemos aqui o Rafael Primo, que é pré-candidato a vereador em Vila Velha, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Rafael, bem-vindo novamente. Você esteve aqui um ano passado, de lá para cá muita coisa mudou, né? Pois é, muita coisa se posicionou de fato como as coisas vão acontecer, isso é muito importante. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Século, pela oportunidade e vamos falar um pouco do que está acontecendo na cidade de Vila Velha. Lembrando que você foi, inclusive, candidato a prefeito na última eleição, agora está se colocando para a Câmara. E a gente falava no último dia justamente sobre a força da direita, especialmente em Vila Velha, que o município teve uma tradição também de lutas sociais muito grande, mas que tem sido hegemonizado na gestão e agora nas eleições novamente por candidaturas de direita e você reafirmava a importância de uma candidatura fortalecida à esquerda. Hoje o cenário não está definido ainda, ainda não estão homologadas as candidaturas, não estão oficializadas, mas estamos em pré-campanha e as coisas vão ficando um pouco mais explícitas. Uma das novidades é que justamente o PT definiu que vai ter uma candidatura própria. Nosso companheiro Babá. É, o Babá, haviam duas candidaturas colocadas, o Babá de um lado numa disputa interna com o Edson Wilson, alguns acusavam também que havia uma intenção de apoiar o Arnaldinho Borgo, atual prefeito, o PT meio que esvaziar, o PT não ter candidatura, mas a princípio está oficializado, está já nas internas, homologado no partido. É, homologado nacionalmente, o GTE é nacional. Então, eu queria começar falando por aí, como é que você acompanhou esse debate, se você acompanhou esse debate interno do PT, por que essa opção com o Babá e como que o partido sai para essa candidatura majoritária. Vamos lá, só para a gente colocar uma cronologia. Em 2020, eu fui candidato a prefeito pela rede e, naquele momento, ainda mediante as circunstâncias, a conjuntura daquele momento, a gente entendia que propor um debate à cidade, franco, e buscando algumas questões, como um bom serviço social, com um tratamento digno da população em situação de rua, com assistência social, ao invés de ser um problema de segurança, com atenção redobrada ao meio ambiente, à ocupação de áreas de amortecimento, com todos esses aspectos que são pautas tradicionais da esquerda, a gente se viu necessário a colocar esse debate na cidade. Em aliança com o PT, inclusive, né? Reforçando, e aí, para reforçar esse posicionamento, nós buscamos os partidos que participavam do que a gente chama de aspecto de centro-esquerda e esquerda, e conseguimos consolidar uma candidatura da rede, onde eu fui a cabeça de chapa, tive o Nunes como meu companheiro e vice do PT, e o PCdoB também fortaleceu a nossa luta. Ainda não havia federação, né? Não havia federação, e hoje, o que eu montei, o que a gente montou naquele momento com a rede, e hoje o PV ocupa esse espaço. Então, você vê que o desenho foi meio que... A gente foi levando o curso natural da política, como vinha acontecendo nacionalmente para a cidade de Vila Velha. Acho que fizemos um bom papel no debate, colocamos muitas coisas que a cidade precisava ficar atenta, chamamos a atenção para alguns erros da administração anterior, que, veja só que ponto chegamos. Hoje, a gente tem saudade da administração anterior, da penúltima administração, e acho que a gente fez um debate muito consistente. Contudo, a gente sabia que, naquele momento, pós a eleição de Bolsonaro, 2020, o cenário era muito adverso para uma candidatura de esquerda, havia um sentimento anti-esquerda, aquela campanha massiva da TV, a gente já não suportava mais ver aquela tubulação com petróleo e notas de dólar caindo atrás do William Bonner, e hoje a gente vê que foi uma farsa consolidada judicialmente, consolidada socialmente, consolidada politicamente, que a Lava Jato foi uma farsa, mas, naquele momento, a gente estava com todo esse ônus. E aí, deu o que deu. Deu a eleição de uma candidatura que, naquele momento, se apresentava de direita, e a gente vê hoje ela com várias características de extrema-direita. É uma candidatura realmente que foca na austeridade, foca nos interesses dos grandes conglomerados econômicos que atuam na cidade e realmente ignora o interesse do cidadão. Mediante isso, reafirmo o que disse um ano atrás e que fazia parte da nossa construção desde 2020, a gente precisava, sim, de uma candidatura de esquerda, Vitor. Mas, assim, uma candidatura de esquerda de uma pessoa preparada, de uma pessoa que representasse, tivesse história nessa caminhada da esquerda de Vila Velha, que, em outra hora, já foi muito mais forte. E eu acho que o nome do companheiro Babá se colocou, assim, como uma luva. Internamente, no PT, temos disputas. É um partido que tem sua dinâmica democrática. Uma parte do PT entendia que o outro candidato, o outro pré-candidato, era mais viável. Outra, uma parte, que é a minha, que é a nossa, que é o nosso grupo, a gente entendia que era o Babá. E a gente obteve êxito internamente, consolidamos o nome de Babá. E hoje, Babá está pronto para ir para a urna, com o nosso número 13. Ele já foi vereador, né? Já foi vereador. Tem uma trajetória... É um dentista, na sua ação profissional pessoal, uma pessoa extremamente bem-sucedida. Já ocupou posição de destaque em organizações da odontologia, até o Conselho Nacional de Odontologia. Babá já foi da presidência. Babá sempre, ainda que fora da política, sempre esteve atuando politicamente na sua profissão. E Babá é um cara que, apesar de ter sido candidato por um mandato, e estrategicamente, e para defender a honra do PT, se colocou como candidato a prefeito em uma situação também muito adversa naquela época, e depois disso ter saído, se afastado da política, porque não era um cara carreirista da política, tem sua profissão, tem sua formação. Mas hoje, mediante a necessidade, mediante o contexto, a conjuntura, honrosamente, porque eu valorizo muito, porque ser candidato a prefeito não é fácil não, tá? É um processo muito desgastante, é um processo que te testa realmente. Babá vence e colocou. Então, assim, é um momento de alegria hoje para o PT internamente, é uma candidatura que unifica o partido, isso é importantíssimo, você sabe que o PT é muito amplo, tem muitas correntes, mas Babá hoje, de fato, unifica o partido. E isso é grandioso já na largada. Eu até te perguntar isso, porque eu vejo muitas similaridades, embora tenha toda a diferença de conjuntura, mas a candidatura que Babá representa hoje tem muita similidade com o que foi a sua candidatura anos atrás. O que você diria, ou o que você já disse, talvez, até para ele, de conselhos, embora você é mais novo que ele, mas o que dá para tirar dessa experiência erros que não repetir, acentos que podem ser repetidos? Assim, a gente tem muitas similaridades de conjuntura e de construção, mas tem algumas diferenças também muito grandes. Hoje, Babá vem de um processo que já dura pelo menos seis meses a consolidação dessa candidatura, e eu virei candidato, faltando 90 dias para as eleições, por uma conjuntura onde a rede não conseguia quadros que representassem de fato o projeto, que tivessem determinadas características. Então, Babá é uma construção muito mais longa. Babá também tem uma ligação com o partido muito umbilical, coisa que eu não tinha com a rede naquele momento. E, com tudo isso, você nascer de uma candidatura na rede para prefeito de uma cidade de 500 e tantos mil habitantes é uma realidade, porque a rede é um partido muito menor e você nascer no PT, você nasce já com uma militância forte, você já nasce com penetração, com acesso a... a vários grupos sociais. Então, assim, nascer no PT realmente é muito mais forte. A gente tem uma perspectiva de desempenho hoje com o Babá, não é modesta, não. Pela conjuntura que Vila Velha apresenta hoje de ter três candidaturas da direita para a extremíssima direita, e Babá hoje está ocupando o polo que a gente chama de centro-esquerda-esquerda sozinho, a gente tem a capacidade hoje de, divulgando de fato todo o recurso federal que vem para Vila Velha, do qual o prefeito se veste e se vangloria como o detentor daquele serviço, mas fazendo uma defesa consistente do governo Lula, fazendo uma defesa realmente do projeto que o governo Lula traz para esse, para os próximos anos e para a próxima década, porque o PT trabalha sempre com projetos de curto, médio e longo prazo, eu acho que se essa comunicação atingir Vila Velha e atingir esse público, vamos dizer que a direita tem muito a dividir, e a esquerda hoje de Vila Velha com a candidatura de Babá tem muito a aglomerar. Então, assim, a gente vê a possibilidade de Babá ir para o segundo turno, e segundo turno é a nova eleição, a conjuntura se desenha novamente. Porque, assim, na verdade, na última eleição, a sua candidatura somada com a da Mônica Alves, que é pelo PSOL, pela esquerda também, deu em torno de 5%, as duas somadas. Agora, o PSOL também está colocado com uma pré-candidatura do Nícolas Trancho. Vocês têm dialogado, vocês veem uma possibilidade de composição. O PT tem tido essa dificuldade até agora, na grande vitória de alianças. A federação faz com que, de fato, você tenha três partidos já automaticamente. O PT, o PV e o PCdoB são da mesma federação, mas tem uma chapa só de vereadores. Então, tem três chapas de vereadores também colocando na rua essa força. Então, esse cenário, eu não sei como está essas conversas, você tem acompanhado também com outros partidos, possibilidades de composição, seja com o PSOL, seja que o PT tem como meta o arco de alianças que apoiou o Lula, que vai de um centro até a esquerda. Então, tem outros partidos de centro, mas está um cenário complicado. Mas eu queria falar mais desse outro lado que você falou. A gente falou muito da direita, na outra composição. O cenário que está se desenhando em Vila Velha é o Arnaldinho tem ampla maioria nas pesquisas, são pesquisas que ainda têm muitos indecisos, mas ele tem consolidado ali uma ampla vantagem, inclusive sobre o que parece ser o antagonista dele é o coronel Ramalho, que é mais da direita, que é de extrema direita, que quer se colocar como candidato de Bolsonaro, vem pelo PL, com um discurso mais radicalizado e a sinalização de Armandir. E acusando, inclusive, o Arnaldinho de ser de esquerda, por ser aliado de Casa Grande. Então, a tendência é que o Arnaldinho tente demarcar esse campo de centro-direita, colocar como vice alguém mais à direita, talvez. E entra a candidatura que até então estava aí, mas reapareceu, de Neocimar Fraga, ex-prefeito também, deputado federal, erguendo palanque pelo PP, que estava até então queria trazer o Arnaldinho para o partido como candidato, setores que apoiavam o Ramalho, enfim, e essa candidatura até então está colocada. Max Filho, que é outra figura importante, ex-prefeito da cidade, declarou que não vai concorrer por questões pessoais e tudo mais. E mais lançou o ex-vereador Maurício Gorza, como pré-candidato, parece uma demarcação de posição também. Tipo assim, não se identifica com nenhum dos outros campos e prefere colocar uma candidatura mesmo que seja fraca, que parece um pouco também o que o PT está pensando, vamos colocar, porque a gente precisa demarcar que existe outro projeto, medir também as forças, ver as forças e, enfim, tentar fazer a chapa de vereadores e tudo mais. como é que você está enxergando esse arco todo que está colocado? É, só fazer uma ponderação sobre 2020, assim, eu e Mônica somados tivemos em torno de 5,5% dos votos, mas o meu potencial de voto, vou falar do meu potencial de voto, eu estava num processo de indeferimento e, infelizmente, apesar da da sentença transitada e julgada desse indeferimento ter acontecido dois anos após o pleito de 2020, os jornais divulgaram e alguns adversários também fizeram uma ampla divulgação que o meu nome estaria invalidado nas urnas. Então, a minha votação foi pequena, sim, para a realidade do município, mas, assim, a gente não consegue entender até que ponto que essa candidatura dialogou com a cidade qual era o potencial real dela. Mas, assim, superada essa dificuldade, é importante entender que Vila Velha hoje tem um perfil, sim, tem colocado, depositado seu voto em muitos candidatos de direita e de extrema-direita, mas Lula teve 40% dos votos na cidade. Então, essas pesquisas hoje que apontam muitos indecisos são pessoas que votaram em Lula, mas pela criminalização, pela criminalização recorrente e falseada da esquerda e do PT, preferem não se manifestar em pesquisas e até não se manifestam em ambientes públicos, mas conseguem, conseguem não, continuam votando num projeto que acolhe, que é humano, que é fraterno, que é igualitário, que é o projeto da esquerda. Então, essas pessoas existem. Então, nosso potencial de voto é muito grande. Isto posto, eu faço uma observação especial sobre a direita, respeito à história de Neocimar, mas acho que hoje ele tem um menor potencial eleitoral do que já teve. Ele também ficou fora do segundo turno. Ele ficou fora do segundo turno na última eleição. As eleições para deputado federal foram eleições apertadas, o que não diminui sua capacidade política. Eleitoralmente, ele está num momento menor, mas a sua capacidade política de construção é muito grande, tanto que a chapa do PP, do partido que ele preside de Vila Velha, é uma chapa que chama atenção pela presença até inclusive de doutor Hércules. Então, assim, Neocimar continua sendo um grande político, mas eleitoralmente hoje ele está numa posição menor, eu acredito. Mas temos que observar com muita atenção os movimentos de Coronel Ramalho. Primeiro que Coronel Ramalho, para a surpresa de todos, que teve uma posição até moderada em alguns momentos na segurança pública do governo Casagrande, ao sair do governo e se colocar no processo, abraçou um radicalismo medonho, flertando com o fascismo e com práticas fascistas que o bolsonarismo adora, mas sem o menor constrangimento. Então, assim, essa postura do Ramalho agressiva em direção a essa extrema direita e com a possível intervenção de Bolsonaro em Vila Velha, porque Vila Velha é uma cidade estratégica eleitoralmente para a conjuntura nacional. Vila Velha tem 500 mil habitantes. Então, assim, se houver esse movimento realmente de Bolsonaro vir aqui e ungir Ramalho, colocar a mão na sua cabeça e falar este é meu candidato, isso desidrata substancialmente a Arnaldinha. Na minha análise política, isso desidrata. Não se mais garante uma parcela das pessoas do seu eleitorado. Ramalho pode crescer e a gente não sabe quanto. Essa fatia, esse bolo aqui entre esses três não varia muito não. Esses votos daqui dos três vão migrar entre os três. Então, assim, Arnaldinho pode, nesse momento nas pesquisas, estar aparecendo com as intenções, estar supondo, porque não há pesquisa hoje registrada além da TV Vitória, mas sim, ele aparecendo com 42%, 43% da intenção de voto. Hoje, com a chegada de Bolsonaro, com a divisão de Bolsonaro no processo apoiando o Ramalho, ele pode cair para, não sei, 20%, não sei, 25%. Enquanto Babá tem um 40% para conquistar, porque essas pessoas votaram em Lula e essas pessoas podem aderir, sim, ao nosso projeto para a cidade. Então, assim, eu vejo um cenário muito, assim, se definindo em relação aos nomes, se definindo em relação às coligações, aos arranjos políticos, mas eleitoralmente uma eleição extremamente aberta ainda. E o que você acha que deve ser a estratégia do PT e o discurso do PT nessa eleição? Quais são os principais pontos e como articular também essa... Eu acho que primeiro a cidade precisa... Acho que o PT tem que mostrar para a cidade que Vila Velha pode ter uma conexão real com o governo federal, que é o detentor do orçamento, de fato. Ter um prefeito do PT é muito importante para que recursos cheguem de maneira acontento ao município, além dos programados e dos discricionários. Recursos extraordinários. Acho que um prefeito do PT poderia fazer isso. Esse é o primeiro ponto, comunicar isso para a cidade. segundo ponto, defender o projeto de Lula e mostrar que o PT pode fazer um governo amplo na esfera municipal como é na esfera federal. Eu acho que talvez o Lula tenha sido elástico demais ao trazer republicanos, ao trazer PP. Acho que são partidos que já defenderam, tem um histórico de defender um projeto radical à direita. mas Lula nos mostra que às vezes a viabilidade nos impõe. Acho que o PT de Vila Velha tem capacidade de ampliar seu arco de aliança tanto eleitoralmente quanto fazer um governo amplo que contemple não só o eleitor que votou no PT, mas o eleitor hoje também que defende algumas pautas que a gente não está atento. Acho que a comunicação que o PT precisa fazer é isso. Base social para essa conversa o PT tem. A gente está envolvido nos comitês populares, a gente está envolvido com os movimentos sociais, a gente está envolvido com uma série de porta-vozes valiosas no processo. A gente precisa agora comunicar corretamente com a cidade. Acho que um desafio, a candidatura se consolidando para a prefeitura parece importante no sentido de delimitar um espaço e sinalizar a construção de um projeto, mas me parece que o principal desafio talvez esteja justamente na Câmara, que o PT hoje nas últimas duas eleições não tem representação e aí se coloca um certo vazio de oposição. Não só em Vila Velha, mas também em outros municípios em que falta voz de oposição e esses prefeitos têm aí deitado e rolado fazendo composições não só no âmbito do parlamento, mas também no âmbito das lideranças comunitárias e toda essa articulação. como é que está sendo construída essa chapa? Você é um dos nomes, o que vocês esperam? A chapa da federação, como eu falei, entram os três partidos, qual a expectativa, quantas cadeiras pretendem fazer e quem são esses candidatos? A Câmara de Vila Velha hoje passa por um momento sombrio, a palavra é essa. Quando o Arnaldinho não vence, hoje temos 17 vereadores, quando ele não vence de 17 a 0, ele vence de 14 a 0 com três abstenções. É constrangedor. Houve um abandono do que se chama da função primordial do vereador que é fiscalizar, inclusive as contas públicas. São créditos suplementares aprovados de maneira assombrosa que no futuro serão revistos. Esse é um compromisso que a gente tem com a cidade. No futuro serão revistos esses créditos suplementares. A gente vai entender como é que o dinheiro circulou em Vila Velha, se ele atingiu sua finalidade, se houve responsabilidade com o dinheiro do cidadão. A gente vai buscar isso e vai entender o que está acontecendo hoje no futuro próximo. Esse é um ponto. Além disso, na pauta social nós temos um vazio absurdo. apesar de termos a Patrícia Crisanto como uma vereadora de um partido de centro-esquerdo, PSB, honroso partido, companheiro de lutas, mas a Patrícia tem um perfil extremamente conservador para se posicionar em várias pautas. Então, assim, não há hoje uma pluralidade, não há uma conversa sobre ideias divergentes. O contraditório está banido da prefeitura de Vila Velha. E aí tem o outro fato agravante. Eu não vou dizer que todos, os mais muitos dos vereadores até pouquíssimo tempo atrás, talvez todos, mas muitos, indicaram posições políticas para trabalhar na prefeitura e ficaram refém do prefeito. Simplesmente é ou você vota comigo ou eu exonero seus aliados. É uma negociação bem simples e pragmática. Isso é uma realidade que é muito ruim para a cidade. O sistema democrático prevê uma Câmara como objeto de fiscalização e um poder independente. É muito ruim ver uma Câmara que literalmente está no colo do prefeito atualmente. Essa é uma situação muito ruim para a cidade. Talvez a cidade pague caro por anos pelo que está acontecendo hoje, pela falta de fiscalização que está acontecendo hoje. Mediante isso, a gente tem uma perspectiva muito grande. Há muitos anos, há muito tempo, o PT hoje não tem uma chapa para cortar pessoas. Hoje nós temos mais candidatos do que as 22 vagas de candidatos que temos. O PV tem sua colaboração com seus candidatos. O PV hoje tem o Sagaz, um candidato em mandato. Conta com a chegada de João Arten, um ex-vereador histórico da cidade, uma pessoa que tem votos. Tem o próprio Ricardo Pires, que é o presidente do PV, uma pessoa com potencial eleitoral. no PT, pessoas que eu considero que vão ser importantes para o processo. Temos a Inês Simão, temos o Isanildo Sabino, temos a chegada do Edson Wilson, temos o professor Rossoni, temos o Gustavo Minervino. Além disso, temos Tereza Friseira, que está consolidando sua candidatura, tem o meu nome. Eu acho que a gente tem a perspectiva nesse novo quociente eleitoral, já que a gente vai mudar para 21 vagas. Eu acho que essa federação luta minimamente para fazer dois eleitos. Eu acho que esses eleitos têm a obrigação de fazer essa conexão entre a cidade de Vila Velha e Brasília, nesse momento, defendendo o projeto de Lula na cidade. Eu não canso de dizer isso, porque o projeto de Lula é um projeto já testado em dois mandatos, ele está no terceiro, a gente sabe fazer, a sociedade sabe que a gente sabe fazer, então defendê-lo é acertar, é acertar, e a gente vai avançar dessa forma, eu acredito. E o que você traz aí como principais plataformas da sua pré-candidatura, os pontos que você pretende trabalhar nesse eleito? Sabe, Vitor, eu não abro mão de operar na política com a verdade, então assim, eu não quero deixar de maneira nenhuma para a população de Vila Velha a sensação que eu vou atuar sobre as perspectivas que são exclusivas do Executivo. Então assim, a plataforma do vereador que eu vejo hoje importantíssima, e aí até olho assim com muita atenção para o que Carla está fazendo em Vitória e para o que Camila fez em Vitória, que às vezes uma ilha no meio do oceano é capaz de conter o maremoto, porque pelo constrangimento pela tribuna você consegue evitar que muitos absurdos aconteçam na cidade. E Vila Velha hoje tem coisas acontecendo e simplesmente sendo ignoradas, finge-se que não se vê e vai se tocando de acordo com o interesse do prefeito. Então assim, a minha atuação vai se pautar principalmente por uma oposição qualificada ao prefeito. Agora, quando estive subsecretário nos Direitos Humanos de Gestão Administrativa e Financeira, tive a oportunidade de lidar profundamente com o orçamento público. E eu acho que esse conhecimento hoje meu me coloca numa posição muito vantajosa para analisar o que está acontecendo com o orçamento e com a execução do orçamento de Vila Velha. Então, eu acho que eu tenho a capacidade, tenho a capacidade, eu acho, não, me desculpa, eu tenho a certeza que eu tenho essa capacidade de fiscalizar o que está acontecendo com as contas de Vila Velha. Sobre o legislar, eu acho que dá para a gente fazer muitas contribuições para as áreas sociais que o município realmente tem saído do debate, tem abandonado o debate de avanços sociais na cidade. A gente sabe que a prefeitura tem um limite para essa atuação, mas a gente precisa sempre estar pautando essa discussão. E a outra questão é, de fato, representar, é andar à cidade, é trazer de volta o professor que hoje não tem espaço, dar a tribuna para ele contar o que está acontecendo na escola dele, o que está acontecendo na prefeitura. A gente tem denúncias gravíssimas de perseguição e coação a pessoas, a servidores da educação, receber um guarda-vida que vem pleiteando aí há tempos, vem pleiteando há tempos, terem seus postos de trabalho definidos para que eles não guardem a mamita no chão, para que ele não tenha que ir para a câmara chorar, para que ele não tenha que pedir, pelo amor de Deus, para ter um banheiro para fazer a necessidade, que ele pare de se humilhar e a restinga para fazer a necessidade. É receber, é representar não só o cidadão como também o servidor. Acho que hoje o servidor de Vila Velha está excluído do debate. O servidor está insatisfeito. E aí eu me preocupo não só com o servidor, mas eu me preocupo com o seguinte, servidor insatisfeito para serviço ruim. Vila Velha tem que ter um servidor satisfeito para prestar um bom serviço para o cidadão. É um ciclo de ganha-ganha e infelizmente essa é a realidade, não é a realidade mesmo da cidade. É, porque é o servidor que vai executar a política pública. Exatamente. O servidor é uma peça fundamental. E te digo mais, é a peça mais importante. A gente desenha, a gente pensa, mas se o servidor não acreditar nessa ideia e não for com afinco e muitas vezes com o coração, porque a gente sabe que a remuneração não atende, não é acontento, essas pessoas trabalham pela missão e a gente não pode desvalorizar isso, a gente tem que valorizar e muito. Como você enxerga a relação dos movimentos sociais com essa campanha? Porque, como eu já falei, sempre foi muito forte em Vila Velha, a gente tem um momento um pouco difícil de conjunturas, qual o papel que eles podem cumprir nessa eleição? Eu acho que é fundamental, acho que os movimentos sociais estão se... E depois dela. Sim, eu acho que os movimentos sociais hoje estão se reconectando com a base, principalmente do PT. O PT realmente, aquela frase do Mano Brau, ela é muito forte, ela ficou muito forte porque ela diz muito com pouquíssimas palavras. Em um determinado momento o PT se afastou das bases. E aquilo ali foi necessário ouvir, foi duro, foi até duro demais, mas assim, fez com que o PT fizesse movimentos para se reconectar com a base. Os comitês populares de luta, que foram organizações que nasceram para a eleição de Lula, se mantiveram. Isso tem se fortalecido, graças ao trabalho, inclusive, de companheiros valorosos, como o Dari, como a Tereza, como a Luana, assim, tu falando na minha realidade de Vila Velha, né? Ah, e especialmente em Vila Velha, esse ensinamento da TIC, que eu tenho visto. Mas assim, essa é uma coisa que o PT tem feito como estratégia, de se reconectar aos movimentos sociais. Eu acho que o PT tem que voltar a disputar as associações de bairro, acho que a gente tem que voltar a mexer. E esse mandato do PT, eu torço muito para que seja eu o escolhido, mas assim, esse mandato do PT, independente de ser eu, tem que ter o compromisso de fortalecer essa organização social. Aí, já para o pós, eu acho que esse mandato tem que dar o apoio na organização. A gente tem que voltar a entender que a célula no bairro é tão importante quanto o desenho da política. E quem faz esse papel de célula é o movimento social, um dos movimentos sociais mais diversos. A gente tem, por exemplo, movimentos sociais como as rendeiras de Biuro da Barra do Jucu, uma organização independente que toca, mas faz um trabalho social e espetacular de colocar, inserir na economia criativa mulheres que estão abandonadas, foram abandonadas à própria sorte pelas condições pessoais, abandonadas, enfim, por muitos motivos e eles fazem um trabalho lindíssimo sem apoio quase que nenhum do poder público. Então, assim, esse mandato tem que servir para isso, para fortalecer esses movimentos esses micro-movimentos que individualmente são muito pequenos, mas que somados têm um papel gigantesco na organização social. Esse mandato de vereança tem que servir para isso. E se for meu, obviamente, esse compromisso está, assim, seladíssimo. Perfeito. Muito obrigado, Rafael Primo. A sua política é esse programa semanal do século diário. Tendo que trabalhar todas as quintas-feiras a partir das sete horas com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Estel Miranda no estúdio 42B. Obrigado, Rafael. E a gente segue em contato e seguimos acompanhando a política de Gula Velha, do Espírito Santo e vamos ver o que vai rolar ainda. Muita coisa. Eu estou sempre às ordens. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Obrigado ao século a você, Vitor. Valeu. E acompanhe também o século diário, no www.seculodiario.com.br com as notícias todo dia sobre o Espírito Santo, com novidades. E também sigam nossas páginas no YouTube, nas plataformas de áudio, é só procurar pelo século diário. no Instagram estamos como arroba tv século. É isso e até logo. Política ES Uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.